A proibição de trotes para serviços de urgência como SAMU, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros agora é lei estadual no Piauí e vai gerar multa prevista no valor de R$ 529,50. Por se tratar de serviços de utilidade pública e de grande importância, os trotes que durante anos causaram transtornos e prejuízos aos cofres públicos vão ser investigados. O SAMU trabalha muito próximo da sua capacidade de atendimento. As ambulâncias geralmente não param, tiram o horário para almoçar, para trocar material. Então é sempre extremamente cansativo o trabalho. E quando a gente libera a ambulância, na circunstância de que é um trote, de que é uma brincadeira, nos traz prejuízo extremamente grande. Certamente toda vez que a ambulância sai para atender uma ocorrência que se trata de um trote, vai ter uma outra precisando de fato daquela ambulância. Por isso nos traz grande transtorno, grande problema. 2019, por exemplo, foi um ano bem difícil, né? Foi, foi sim. No total de trotes que a gente realmente registrou como trotes, foram 28 trotes durante o ano. Isso pode parecer pouco significativo, mas como eu disse, nos traz muito incômodo. Pode significar uma vida ou uma sequela maior para um paciente que realmente está precisando. Não é uma brincadeira. Existe uma outra circunstância em que o volume é bem maior, aquelas pessoas que ligam para brincadeira, para pornografia, falam pornografia com nossos funcionários, falam brincadeira. E isso é um volume bem maior. Nós temos hoje um sistema de call center instalado em agosto do ano passado, que ele pode, ele vai nos dar, os telefones ficam registrados em uma agenda. Todos esses telefones que ligam para fazer trote, para falar brincadeiras, ficam registrados. E nós podemos estar passando para as autoridades para tomar providências em relação ao responsável por esses telefones. A lei estadual de número 7.332 é de autoria do deputado estadual Gessivaldo Isaías, do PRB. O governo do estado tem 90 dias para regulamentar a lei. No ano de 2019, o SAMU Teresina contabilizou 180 trotes e desse total, 28 com deslocamento de ambulância. De acordo com o endereço informado, em oito das situações, as equipes foram deslocadas para a zona rural. E se considerarmos a distância, com a brincadeira de mau gosto, muita gente que precisava do atendimento médico de urgência deixou de ser atendida. A partir de agora, com a vigência da lei estadual, até as ligações feitas de telefones públicos serão investigadas. Para a direção técnica do SAMU Teresina, as expectativas sobre a lei estadual são positivas. Se a lei for de fato implementada, nos trará grande benefício. Nós poderemos estar diariamente passando os telefones, os números dos telefones, para as autoridades, para que possam estar interpelando os responsáveis por esses números. Se isso for acontecer de fato, irá nos trazer grande benefício. Certamente irá diminuir, as pessoas irão ficar mais de olho nessa circunstância. Obrigado. Obrigado.